E aí, família 108. Boa tarde! Vamos saindo aqui do dentista já. Tô com a minha irmã na garupa. Dá um salve, velho! Oi! Oi, o quê? Família? Oi, o quê? Família 108. Ah, tá bom. Melhorou. Trouxe ela aqui. A gente passou no correio ali. Vamos buscar uma encomenda que a gente comprou. E agora vamos voltando pra casa. Passei lá no dentista, fiz o raio-x lá, panorâmica, sei lá como é que chama. E agora vamos marcar pra extrair o dente. E vamos marcar não, tá marcado já, né? Vai extrair na quinta-feira que vem. Hoje é quinta, marcar um pra quinta que vem. E vamos que vamos. É, abaixa um e rola o cabo, hein? É isso aí. Vamos fechar aqui que deve estar um barulho aí pra vocês de vento, né? E aí, parça? Nossa, tá esfriando, hein? Tempo aqui em São Paulo tá meio maluco, mano. Não sabe se faz frio, se faz calor. Uma hora tá chovendo, outra hora não tá. O escape é silencioso, mas pensa que não faz barulho. que faz sim, viu? Olha, bombadinha. Zoada, mano. Isso é louco. O que que é? Ó, ó. Minha irmã parece uma hiena aqui, ó. Para de rir. Do quê, ninguém sabe, né? Uhu. 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 Veja a hora de arrancar logo esse dente Maior medo de voltar a doer novamente Olha a lombada Nossa, não pode passar na lombada que ela dá risada Olha ligeiro aqui que as vezes vem uns caras lá do lado de lá Olha o grau Tá me enrolado Se eu não vejo hein Se eu não vejo hein Atravessando De uma vez Sem nem olhar pra baixo É Moto é bagulho é louco Tem que ficar ligadão Aí ela vai rir de novo Bosta Era pra entrar aqui né A Lidia Me reconheceu 5 e 15 Meter E aí Aqui Tchau x Olha o cachorro, filha da mãe Leonardo, até ele imaginar que alguém passou assustando ele Mas já está em casa É isso aí Vamos finalizando esse vídeo por aqui Tamo junto, até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um beijo no coração e é nóis